Música 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 E aí casal Estamos aqui com a Wang e Hilton Hilton, ambos vão saltar de paraquedas aqui na Sky Dive 8 horas. Olha o Angle, vai saltar com os vagões. Dá a mão pra mim, moleque. Aê, primeiro salto, vamos lá, vamos curtir. E o Hilton vai... É, o Hilton é o primeiro. Vamos treinar pro salto. Faz a posição desse carrinho aqui, ó. Barriga pra baixo, frente pra cá. Treinamento pra Angle. Dota as pernas e já levanta os braços. Puxa a mão perto dos olhos. Aê, perfeita. E aí, preparada? Tá bonita na foto? Ui. Vamos lá? Tenta, tenta, tenta. Tenta aí, velho, pessoal. Um beijinho. Tá com a cor do seu olho? Eu só quero ver o meu pé. Eu só quero ver o meu pé. Eu não sei o que é que é isso, mas... Que fica aí? Viva o pé, moleque! Viva o pé! Viva aí, moleque! Viva aí, moleque! Viva aí, moleque! Viva! E aí, garoto! Segura a porta, então! Não quebra! Não quebra! Viva o pé! Não quebra! Você cara! Viva o pé. Viva o pé! Viva o pé! Isso, hein... Viva o pé! Viva o pé! É, pendente! Tchau. 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 Valeu gente. Tá me corre. A gente corre. Tchau. 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 Cuidado com o chá. Ele vira. Ele vai se apagando. Vamos lá. A vida e volta atrás. Olha lá. Que tal a brincadeira? Foi tranquilo Vou pagar Tá bom Os dois Parabéns Valeu